Música No Saber Direito desta semana você aprende sobre direito religioso. O advogado especialista na área, Gilberto Garcia, fala sobre as obrigações legais das igrejas, o estatuto da organização religiosa, a igreja como pessoa jurídica, suas implicações tributárias, tudo isso e muito mais você acompanha no Saber Direito. Olá, seja muito bem-vindo à nossa segunda aula sobre direito religioso. Na primeira aula, você lembra, definimos claramente o que é o Estado laico, a separação igreja e Estado e as obrigações legais que as igrejas têm em cumprir a lei do país. Ao mesmo tempo, a garantia que o cidadão tem de exercer a sua fé nos limites da lei. Eu sou Gilberto Garcia, sou professor universitário, mestre em direito, pesquisador, especialista em direito religioso. E aqui com você para compartilhar nesta segunda aula sobre o estatuto das igrejas, o estatuto das entidades religiosas, o estatuto, a formatação legal das religiões em nosso país. Vamos caminhar juntos nesse sentido. Nós temos no Brasil uma estruturação que diz que cada instituição tem um formato legal. Vamos tentar entender isso de um jeito mais prático. Quando você institui uma empresa, a cria e vai até o cartório. Ela é registrada, na realidade, na junta comercial. E a junta comercial, então, vai dar a você a legalidade. E você, então, criou uma pessoa jurídica de direito privado. Isto é o que a igreja é legalmente falando. Vamos entender que pessoa jurídica é a junção de várias pessoas físicas, é o que eu brinco dizendo que são CPFs que se juntam para formar um CNPJ, um cadastro da pessoa jurídica a nível da Receita Federal. Esta igreja é fundada num estatuto. Insisto e repito o vocábulo que disse na aula passada. Quando falo igreja, estou falando igreja evangélica, estou me referindo ao terreiro de Umbanda, ao terreiro de Candomblé, ao templo católico, estou me referindo à sinagoga judaica, à mesquita muçulmana, ao espaço oriental, qualquer espaço onde um grupo se reúne para cultuar, para ter um espaço religioso. Isto, para efeito da lei, é a igreja. O vocábulo igreja se encaixa no sentido jurídico para qualquer confusão religiosa. Como dissemos na aula passada, traz para a gente exatamente a perspectiva do Estado laico. E quero insistir nisso, porque isso foi toda a base do nosso último encontro, do nosso primeiro encontro, e é a base constitucional. É o artigo 5º, inciso 6º, artigo 19, inciso 1º, que vão dizer que o Brasil é um Estado que protege a religião do cidadão brasileiro, mas é um Estado que separa a religião do Estado. Então, registrado isso, essa Constituição vai dizer para você e para mim, para o brasileiro, que cada instituição possui uma formatação jurídica. No caso das igrejas, juntou-se um grupo. Esse grupo precisa criar um estatuto. Esse estatuto é o regalamento legal que vai funcionar internamente. Quais são as regras? Quem vai presidir? Quem é o vice-presidente? Quando vai se prestar contas? Tem a Assembleia? Quais são as datas das Assembleias? Qual o formato de deliberações? Ou seja, isso está no estatuto. E isso serve para qualquer instituição, inclusive para as igrejas. É interessante lembrar que, inclusive, a Igreja Católica Apostólica Romana possui o Código Canônico, que é o seu estatuto. A Igreja Católica, num formato diferenciado, porque a Santa Sé, como dito na primeira aula, é um Estado. O Vaticano, que é a sua sede, tem o Papa, o cardeal Jorge Mago Bergoglio, que é o Papa Francisco, tanto é chefe religioso, líder religioso, como chefe de Estado. Então, o Código Canônico regramenta a Igreja Católica Apostólica Romana no mundo inteiro, no Brasil, inclusive. Então, cada paróquia é ligada a uma mitra arque-episcopal. Esta mitra tem um bispo. Esse bispo responde juridicamente. Esta mitra tem um CNPJ, e ela responde por quaisquer fatos, atos, situações que aconteçam naquele espaço. No caso das outras igrejas, como não tem um governo desta forma centralizado, elas possuem estatutos específicos. Então, o Centro Espírita tem o seu estatuto. O terreiro de Humanda tem e precisa ter o seu estatuto, mesmo tendo tradição oral. O terreiro de Candomblé também tem que ter, porque tem lideranças, tem pessoas. E na estrutura jurídica brasileira, e é interessante lembrar disso, duas ou três pessoas, segundo o Código Civil Brasileiro, lei federal, vai dizer exatamente que cada igreja precisa ter o seu formato, o seu documento, o seu estatuto. É nele que nós chamamos de ato constitutivo da igreja. O grupo se reuniu e criou suas regras. E no Brasil, nós temos três formatações principais. Um grupo, quando se reúne, ou eles são uma sociedade, e é bom que assim seja, o Código Civil fala no chamado direito empresarial, até estar no Congresso Nacional, uma proposta em debate de um código comercial, já que a mudança do Código Civil, que aconteceu em 2002, unificou as duas codificações, mas debate-se novamente que elas sejam divididas outra vez, ou seja, volte a ser só o Código Civil e volte a ter um código comercial. Mas, por enquanto, isso é debate no Congresso Nacional, e enquanto o Congresso Nacional não vota, não é publicado, não tem vigência, o que vale é o que está em vigência. E vigência diz que nós temos um código, e esse código tem a parte empresarial embutido no Código Civil. Diz lá que uma sociedade, na visão do professor Miguel Reale, visa exatamente trabalhar com a linha de ganhar dinheiro. Ela visa lucro, e é bom que assim seja. Ela vai gerar impostos, ela vai gerar serviços na sociedade. Então, interessa a sociedade brasileira, e isso é um dos princípios fundamentais da Carta Magna, inclusive, não só o empreendedorismo, como também o exercício profissional. Então, sociedade, grupo que se reúne para ganhar dinheiro. Um outro formato são os criminosos. O Código Penal vai falar lá em quadrilha. Então, ou seja, juntou-se pessoas que vão locupletar-se, roubar alguém, passar a perna em alguém, ou seja, agir de má fé. Isso é uma quadrilha. O terceiro formato, que é o formato voltado para as associações. Então, temos três formatos. Formato de sociedade, formato de quadrilhas, que, inclusive, recentemente foi tipificado, ou seja, tipificado, quer dizer que houve a descrição da conduta criminosa, como organização criminosa, um sistema legal brasileiro. E temos as associações. De novo, repetindo o professor Miguel Royale, é aquele grupo que não tem a pretensão de ganhar dinheiro. Podem ser altruísticos ou egoísticos. Altruísticos são aqueles que visam em prol da sociedade. Alguns gostam de chamar de ONGs. E egoísticos são aqueles voltados para os seus próprios fins, as suas funeridades internas, grupos que trabalham para si mesmos. E aí, as associações podem ser de vários tipos. Cultural, educacional, esportiva, religiosa. Também tem científica, acadêmica, profissional. Vários tipos de formatos de associações religiosas. E as igrejas são associações. É interessante pensar nisso, porque justamente quando essa liberdade de crença que é dada às igrejas permite a ela se organizar. Então, os seus dogmas, a sua crença, a sua fé, o seu formato do exercício religioso vai estar exatamente ligado dentro dessa estrutura jurídica que ela criou. Ela criou uma espécie de roupa jurídica. aliás, defendo a tese de que o estatuto deve ser roupa sob medida e não um modelo pré-fabricado único para todas, seja para empresas, seja para instituições. A gente percebe no Brasil inteiro pesquisando estatutos e aí se encontra na internet vários modelos e muitas vezes esses modelos prejudicam grupos porque trazem orientações que são boas para um grupo determinado que o fez, mas não são boas para um outro grupo. E aí o desavisado vai para a internet e baixa um modelo que é muito bonito, muito bom para aquele grupo que o fez, mas que não tem características específicas para o grupo em que está trabalhando. Por isso, defendo o estatuto como sendo roupa sob medida. Aliás, entendo e sustento que o estatuto deve ser confeccionado pelo pedreiro, pela dona de casa, pelo professor, pelo engenheiro, pelas pessoas que participam do grupo religioso e cada um na sua visão de vida traz para que o estatuto reflita aquilo que aquele grupo tem como essência. É claro, entra o advogado, entra o operador do direito, entra o colega ou profissional que vai dar justamente a roupagem, que vai dar a estrutura, que vai mostrar o que pode e o que não pode no sentido jurídico. Para isso, é fundamental. Diga-se de passagem, a lei exige que o estatuto tenha a assinatura do advogado, tenha a participação do advogado, não só assinando, mas contribuindo para o seu perfecimento. Mas quem faz são as pessoas que participam do grupo religioso, que vão contribuir, cada um fazendo uma roupa conforme a sua percepção de vida, a sua estratégia, de novo, pelo seu dogma, de novo, pela sua fé, pela sua crença, ou seja, é esta junção que vai dizer. De novo, estando o exemplo lá do código canônico, por que que só quem elege o Papa são os cardeais? Arcebispo não vota, padre não vota, bispo não vota, porque o código canônico que é o estatuto católico, assim o diz. E é interessante que ele coloca essas percepções nesta ótica. E aí dá à igreja exatamente a percepção de poder organizar o seu documento à luz da lei. Vale destacar que do mesmo jeito que as empresas funcionam, também as instituições funcionam. Quando você vai formar uma empresa, dentro do sistema jurídico nacional, nós temos três principais percepções. Primeira, você pode formar uma sociedade anônima, onde não existe um dono, existem muitos donos, por isso, anônima, há uma lei específica disso. E aí, então, você tem um grupo controlador, ou seja, quem tem a maioria dos votos, das ações. Segundo formato, quando você forma uma limitada, como o nome já diz, é uma empresa onde há um grupo de pessoas limitado que são donos, não importa o número, o número limitado, fixo, esse, então, é uma empresa limitada. E nós temos também a chamada empresa individual, onde um só é o dono e diz quais são os seus destinos. Esses são os três principais formatos que nós temos quando você vai organizar uma empresa. e é fundamental que você, advogado, eu advogado, você estudante direito, você que vai montar uma empresa, saiba primeiro para onde você quer ir. Esse é o maior desafio talvez hoje quando vai se montar uma instituição, uma empresa, uma entidade, é estabelecer qual é a visão, onde se quer chegar. É aquela pergunta que a gente recebe lá quando é criança, eu quero ser quando crescer. Isso é a visão. Quando eu estabeleço a visão, eu vou dizer qual é a missão. O que eu vou fazer para chegar onde quero chegar? O que eu tenho que fazer? Quais são os passos que eu tenho que tomar para chegar nesta visão? Isso chama-se missão. Então, eu estabeleço uma visão, eu estabeleço a missão, que é a forma como a qual eu vou chegar na visão. Mas eu tenho que ter os objetivos. Quais são os objetivos que eu tenho a atingir para chegar nesta visão? em que a minha missão vai cumprir? Quais são as estratégias? Ou seja, a maior dificuldade se percebe seja quando o empreendedor vai montar um negócio ou quando o empreendedor até social também é essa. Não é diferente nas igrejas. Quando pensamos em igreja, os três formatos, de novo, lembrando que estamos falando de igreja em qualquer confissão religiosa. nós temos três principais sistemas. O primeiro sistema é o sistema episcopal. No sistema episcopal, nós temos exatamente a percepção da igreja, onde há um grande grupo de fiéis congregados e há um grupo grande, um pouco menor, de associados eclesiásticos. Guarde o nome. Associados eclesiásticos fiéis congregados. Um grupo é aquele grupo em que participa da igreja, mas ele não tem comprometimento legal com a igreja. Ele não está envolvido juridicamente com a igreja. De novo, cito o exemplo da criança batizada numa igreja católica romana pequenininha. Os pais levam ela cumprindo a sua visão religiosa e cumprem a sua visão de fé. Esta criança tem compromisso com essa igreja? Juridicamente falando? De jeito nenhum. Do mesmo jeito que uma criança batizada na Umbanda também não tem? Juridicamente falando? E aí está a percepção diferente daquela criança que vai estudar e aí ela, como coroinha, adentra a estrutura romana, católica romana, então, ela se transforma em um associado eclesiástico com autorização do seu responsável legal. e aí estamos com o sistema episcopal, onde há associados e aí o coroinha, o padre, a freira, o bispo, o arcebispo são associados eclesiásticos, os outros são fiéis congregados. Ou seja, na hora de deliberar as coisas, de votar alguma coisa, de comprar ou vender, de administrar a igreja, esses fiéis não são chamados a participar. eles não têm participação, eles não têm voz e voto. Sistema episcopal. Cito o católico romano, cito as igrejas chamadas neopentecostais, e numa igreja neopentecostais no Brasil, onde o sistema delas é episcopal, ou seja, há um pequeno grupo que coordena, comanda, dirige. e é importante que você que me assiste perceba que estamos mostrando um retrato que temos enquanto sociedade. Vamos a uma pergunta interessantíssima que vai nos ajudar a entender mais ainda esse aspecto. O cabo da igreja corresponde a uma religião específica? Não. Como dito, e insisto, e enfatizo, o vocábulo igreja juridicamente falando está ligado a qualquer vertente de fé. Por que estou enfatizando, repetindo e mostrando de novo esta vertente? Porque nós temos uma tradição, um costume, uma cultura de achar que a expressão igreja se aplica somente às igrejas cristãs. Essa percepção é a percepção teológica, é a percepção religiosa, é a percepção de fé, não é uma percepção jurídica. Quando a Constituição Federal vai falar de igreja, ela está falando de qualquer vertente religiosa. O terreiro de Umbanda é uma igreja, o centro espírita é uma igreja, a sinagoga judaica é uma igreja, o templo católico é uma igreja, a igreja evangélica é uma igreja, o espaço oriental é uma igreja, a ênfase nisso e repetição nisso é para que você e eu percebamos que temos uma estrutura legal que resguarda a igreja, igreja a qualquer vertente de fé, então o vocábulo igreja não está se referindo a uma igreja específica e sim a qualquer vertente de fé repito o IBGE registrou cerca de mais de 200 religiões no Brasil de praticantes das mais diversas vertentes de fé e todas elas para a Constituição Federal para a lei brasileira para a nossa visão jurídica nacional são igreja e é importante fixar isso exatamente na ideia de que estamos ligados a esta ótica jurídica e aí então nós vamos poder entender que esse sistema que a igreja católica usa é episcopal mas outros grupos também utilizam como já disse no Brasil especialmente as igrejas neopentecostais são igrejas que se utilizam do episcopal e insisto nós estamos como que tirando um retrato não existe sistema melhor e nem sistema pior não existe sistema ruim ou sistema bom não existe sistema certo ou sistema errado não, não cada grupo escolhe por várias razões razões históricas razões sociológicas razões religiosas as mais dessas razões o sistema que mais lhe adequa e esse sistema adequado é respeitado pelo legislador nesse estado laico é respeitado pelo poder executivo nesse estado laico é respeitado pelo poder judiciário nesse estado laico então pouco importa para esse estado laico qual o formato quando colocamos isso é para que nós possamos perceber e entender que esses formatos fazem diferença quando eu vou administrar a igreja por exemplo quando você vai assistir um jogo você lá é um torcedor um fiel como alguns são chamados você vai lá entra no estádio torce bate palma paga o ingresso vibra sai sorridente ou sai não muito contente mas você foi embora você não tem compromisso legal nenhum com aquele clube você não vai pagar as contas porque estão os salários atrasados hoje em dia você não vai ter nenhum benefício também financeiro pecuniário porque o clube ganhou ou perdeu o título fora a alegria e a emoção dizer que é campeão porque você é um fiel você é um torcedor no bom estilo da palavra então mas quem é associado daquele clube vai ter que ir para a assembleia vai ter que debater deliberar vai ter que pagar a conta dividir despesas se preocupar com a administração eventualmente até ser eleito votado participar da gestão aí a diferença entre o fiel e o associado eclesiástico o fiel de novo vai à igreja vai ao culto vai à missa vai à cerimônia espírita vai ao terreiro de umbanda participa etc mas quando acaba aquela reunião aquele encontro ele vem embora para casa mas os associados eclesiásticos não vão administrar vão ver que tem que pagar a luz tem que pagar o telefone tem que pagar o funcionário tem que manter as coisas organizadas tomar tomar questões legais há lideranças que são eleitas há lideranças que são entendidas como sendo divinas e esses administram esses são os associados eclesiásticos então no episcopal nós temos um grupo pequeno por isso chamado governo centralizado as associadas eclesiásticas e nós temos um grupo menor maior que são os fiéis esses fiéis participam se envolvem e citando por exemplo uma igreja evangélica vão ao culto cantam até entregam o seu dízimo inclusive suas ofertas mas não deliberam nada não decidem nada não são chamados a tomar decisões administrativas jurídicas legais contábeis por isso nós temos o segundo modelo que é o modelo presbiteral gravou primeiro episcopal governo centralizado governo onde há associados eclesiásticos e congregados fiéis segundo governo presbiteral nesse segundo governo é um governo voltado para uma questão da representatividade todos se reúnem enquanto associados elegem um pequeno grupo e esse pequeno grupo que representa o grupo maior passa então a exatamente representar são eleitos pelo grupo maior todos chamados associados efetivos e associados afetivos quem vota os associados efetivos geralmente os que são maior de idade no Brasil maior de 18 anos de idade esses votam elegem os efetivos e aí dá-se o nome de presbitério por isso o nome governo governo presbiteral não então que a igreja presbiteriana no Brasil é que tem o formato que indica esse governo associados afetivos associados efetivos associados efetivos elegem dentre si os presbíteros depois saem de cena são os presbíteros que vão administrar a igreja governar a igreja nas questões jurídicas administrativas contábeis fiscais e eventual e periodicamente prestam contas a igreja como um todo mas eles administram as questões todas por isso chamado governo representativo parece um pouco um sistema que adotamos em nosso país nas eleições você e eu somos chamados periodicamente a eleger pessoas para cargos de vereador para cargos de deputado para cargos de senador deputado estadual federal para presidente da república para governador para prefeito são pessoas que nos representam a assembleia se reúne no dia da eleição e aí começa às oito da manhã vai até às cinco da tarde é uma assembleia que o país faz no país inteiro dependendo do tipo de eleição e aí nós vamos lá e votamos em pessoas que nos representam depois saímos de cena e quem vota são só os que têm direito a voto não são todos só quem tem direito a voto que vai lá e vota e aí os eleitos nos representam e governam o país nos seus níveis e depois prestam contas ao final do seu mandato podendo não ser eleitos dependendo de cada caso então ou seja é um governo representativo é o que tem igreja presbiteral igreja prebiteriana temos aí então o terceiro tipo de governo no mundo religioso na esfera religiosa que é o governo congregacional como o nome já diz congregacional é aquele governo que tem a maior parte das pessoas participando daí chamado governo participativo lembrando governo episcopal governo centralizado associados eclesiásticos congregados fiéis governo prebiteral associados efetivos e associados afetivos sendo que os afetivos acabam funcionando como esses fiéis governo congregacional nesse tipo de governo nós temos a igreja batista a igreja assembleia de deus que funciona e a congregacional que funciona com essa estratégia ou seja cada pessoa que adentra a igreja é um associado eclesiástico percebeu a diferença no episcopal tem associado eclesiástico e congregado fiel a pessoa adentra a igreja ela pode ou não ser associada ela pode ser fiel como pode se tornar um associado na prebiteral ela é um associado efetivo sem compromisso jurídico podendo se tornar um associado efetivo com visão jurídica ligada na congregacional não todos são considerados a partir da sua entrada na igreja passou a inserir aquela igreja se torna se torna um associado efetivo um associado eclesiástico com direito a voz e voto a participar da visão deliberativa a participar das questões eclesiásticas a se envolver o governo eclesiástico por isso chamado participativo vai justamente provocar esta percepção entendemos temos então três governos e entender isso é fundamental para entender como é que o código civil vai adentrar a cada igreja governo episcopal governo prebiteral governo congregacional congregacional todos são associados eclesiásticos com o direito a voz e voto assume compromisso jurídico tem vinculação legal ao entrar na igreja no governo prebiteral não ao afetivo que é o comparado ao fiel não tem compromisso legal e ao efetivo este sim eclesiástico associado e tem o episcopal que nesse sócio eclesiástico é que tem envolvimento jurídico o fiel não entendendo esses três governos vamos puxar uma pergunta que vai ser estratégicamente para a gente entender um pouco melhor esse tema como que se organiza juridicamente uma igreja importante a pergunta porque percebendo qual o governo que ela possui e aí como é que eu sei disso diria você meu estudante de direito olhando o estatuto da igreja e se não tem estatuto olhando como o povo se organiza não religiosamente juridicamente falando como é que se decidem as coisas quem compra quem vende ou seja é o fato que dá a gente a percepção de entender qual o direito que vai se aplicar sim sim exatamente isso então como é que ela se organiza ela vai se organizar exatamente a luz da sua estruturação ela é episcopal ela é prebiteral ela é congregacional é claro que nós já temos aí igrejas que estão juntando esses três e tem alguns chamam de governo misto mas há sempre a prevalência de um ou de outro por isso citar os exemplos é importante para entendermos como é que essas igrejas vão dar essa percepção vai mostrar elas se organizam justamente quando elas criam a autorregulamentação e isso é sensacional porque o Código Civil vai dar para as igrejas e igrejas qualquer entidade religiosa estou enfatizando essa percepção o artigo 44 inciso 1º e inciso 4º do Código Civil artigo 44 inciso 1º e inciso 4º do Código Civil vai dizer que a igreja é pessoa jurídica de direito privado está lá no hall das pessoas jurídicas e aí criou-se além das associações que já estava lá no projeto original a questão da organização religiosa e que alguns têm até entendido e é importante destacar isso que houve diferenciação ou algum tipo de isenção pedindo vênia máxima vênia alguns que pensam assim a inferência que a lei traz nos mostra exatamente o contrário ou seja quando o Congresso Nacional cria alterando a percepção que o Código Reale trouxe o Código de 2002 de que as igrejas eram associação porque no Código de 16 Código Bevilacqua era a igreja sociedade sem fim lucrativo ela tão somente mudou aquilo que Miguel Reale chamou de nome inures mudou a sua expressão jurídica deixou de ser sociedade porque sociedade passou a ser tudo aquilo que tem a percepção de lucro e as associações não tem essa percepção esse objetivo e por isso igreja tem o formato associativo e aí o Código Civil quando altera e traz a figura da organização religiosa ele tão somente adjetiva porque ela é uma associação e aí querido as coisas como ensinam os sábios não deixam de ser o que são quando nós mudamos o nome que elas possuem elas continuam sendo o que são pelas naturezas que elas possuem e se a natureza é associativa assim é entendido e é interessante que a numa jornada que participamos aqui no STJ trazendo o enunciado 142 e 143 da terceira jornada de direito civil do Conselho de Justiça Federal que o STJ patrocinou nas suas várias jornadas e participamos delas fala exatamente isso de que a igreja mantém a sua natureza jurídica e depois coloca que a igreja permanece com os seus documentos e com os seus atos submetidos ao exame do poder judiciário o que não poderia ser diferente porque é isso que a Constituição diz que nada está fora da esfera do exame judicial se isso infringir a lei está claro isso na Constituição Federal na Carta Magna de 88 por isso mesmo essa jornada vem esclarecer isso é interessante que a própria enunciado fala em associação religiosa e aí meu querido que não assiste meu querido aluno anote aí o artigo 2031 do Código Civil fala do prazo e é interessante que alguns advogam que aquele prazo ali fala sobre a igreja ter sido ter sido isentada de cumprir o que está na parte geral do Código Civil e a simples leitura do texto deixa claramente para a gente a simples leitura do texto no Código Civil no artigo 2031 deixa claro para a gente que a única coisa que foi feita pelo legislador foi a alteração do prazo explicando quando o Código Civil surgiu em 2002 houve uma grande celeuma nacional um grande debate nacional primeiro seria entrar em vigor vai não entrar em vigor o país está pronto um código novo um código que nasce já com bastante tempo até porque o projeto do Código é de 65 desde 1941 que vem se tentando alterar o Código Civil e olha meu querido estudante fique atento a isso meu querido colega porque o país teve várias constituições alteradas mas não alterou o Código Civil sabe por quê? porque é mais fácil alterar as normas subjetivas do que as normas objetivas as normas que mexem no coletivo da nação do que as normas que mexem com a vida do cidadão e aí não foi à toa que desde 65 para só em 2002 praticamente 40 anos nasceu uma codificação nova porque mexe no dia a dia do cidadão e nós ainda estamos experimentando questões que o Código já passaram 13 anos e que ainda estamos percebendo em sociedade a sua abrangência ainda estamos e ainda veremos porque mexe com o dia a dia o legislador tem muita parcimônia e deve ter muito cuidado e deve ter muita cautela e deve ter quando vai interferir na vida privada do cidadão porque você e eu não só queremos como precisamos ter essa privacidade e o Estado tem que respeitar isso também mesmo quando legisla e aí então muda-se o Código e está lá escrito a alteração do prazo por quê? porque vencia em janeiro de 2004 a alteração para adequar os estatutos das associações os contratos das empresas e os documentos mais a um novo Código havia uma nova percepção legal a percepção com relação à eticidade a percepção com relação à socialidade a visão que Miguel Reale traz e todos que acompanharam o Congresso Nacional na junção na vigência do Código Novo mas entendeu-se que o prazo era pequeno que não deu tempo prorrogou-se por mais um ano estava acabando naquele ano não se conseguiu prorrogou-se por mais um ano para o Código vigir e se exigir que os contratos fossem adequados estatutos também isso trouxe uma grande preocupação uma grande mexida uma grande inquietação no universo religioso brasileiro alguém chegou a falar que como é que a Igreja Católica é fazer uma Assembleia com todos os seus fiéis e na época discutimos o assunto pesquisamos o assunto até porque lidando há 30 anos nessa temática percebemos claramente a dificuldade de entenderem a questão do sistema de governo e aí essa colocação era falaciosa porque não iam se chamar bilhão de católicos para mexer nisso até porque o Estatuto Canônico tem a ver com a Igreja que tem a sua sede em Roma então o debate era de lá para cá reconhecido como lei inclusive aplicada no Brasil para efeitos religiosos da Igreja Católica Romana e cada igreja tinha o seu Estatuto mas teria que adequá-lo sim e aí então o Congresso Nacional fez a lei traz a organização religiosa e mexe no 2031 o 2031 como dissemos parágrafo vai dizer tão somente com relação ao prazo ou seja a entidade religiosa organização religiosa as igrejas estavam desobrigadas de cumprir o prazo qual o prazo? o prazo de um ano para adequação me parece uma lição bastante simples de exésio do texto à luz da sua percepção gramatical numa visão teleológica ou seja está dentro do contexto topográfico jurídico do texto de prazo e visa tão somente dar às instituições a possibilidade de num tempo maior adequá-los e para as igrejas não tem prazo então seja para qualquer igreja de qualquer religião visão religiosa não tem prazo ela adequou o documento quando quis e se quis e aí como me perguntou o contador de Pernambuco professor agora então ficou pior né porque antes tinha um prazo e iam fazê-lo agora ficou sem prazo eu disse bom meu querido contador de Pernambuco fique atento porque você quando vai do lado de fora da sua casa e está chovendo forte não tem lei nenhuma que obrigue você a colocar guarda-chuva tem poderá o juiz condenar você porque não está de capa não mas você coloca a capa e o guarda-chuva por quê? porque você sabe que está chovendo forte e vai molhar e poder casar uma gripe uma tuberculose e lhe matar e não tem lei que lhe obrigue a usar o guarda-chuva e nem a capa então a adequação ao código civil mais do que uma obrigação é uma necessidade ou seja todas as igrejas de quaisquer visão religiosa mesmo não tendo o prazo e não podem por isso ser penalizadas o que foi estratégico foi interessante para as igrejas que estavam com essa preocupação mas estão com a necessidade de fazê-lo porque o tempo é outro mudou a estrutura mudou a estratégia os estatutos antigos foram feitos sobre a égide sobre o vigor sobre a vigência de um código antigo de uma visão antiga vale lembrar que em 16 nós tínhamos uma sociedade agrária as pessoas viviam no campo uma sociedade patriarcal as pessoas trabalhavam com a ideia de que o homem mandava e mandado estava e mandado ficava havia uma proposição voltada para essa visão de vida que muda no código novo que traz uma visão humanística deixa de ser agrária passa a ser urbana a sociedade morando nas cidades e principalmente muda o paradigma do patriarcado até na visão do poder familiar que passa a ser dividido com a família homem e mulher mandando de igual para igual dentro de casa e o código civil é límpido nisso isso então muda a visão sociológica a igreja incidendo o contexto sociológico precisa adequar o documento exatamente para que ela possa usufruir desta possibilidade e mais do que isso a Constituição Federal no artigo 5º e aí cito agora o inciso 17 18 19 20 e 21 a Constituição Federal artigo 5º cláusula Petri tem o que dizer mais uma vez inciso 17 18 19 20 e 21 vai dizer que as associações só podem ser desconstituídas só podem ser encerradas por ordem judicial transitada em julgado ou seja há todo um direito associativo que nasceu na carta magna de 88 e que as igrejas podem usufruir disso usufruem disso porque a sua natureza é associativa então ou seja há toda uma limitação do poder judiciário a intervir nas associações nesse sentido elas têm essa perspectiva vamos ver só isso numa pergunta estratégica por que a igreja é uma associação sui generis é uma associação sui generis exatamente porque o seu prisma constitucional dá a ela uma diferenciação as associações comuns associação de moradores associação de bairros associação científica cultural profissional aliás sindicatos são associações profissionais parque dos políticos são associações partidárias político como o nome já diz tem uma visão do cidadão comum a igreja não o seu objeto que o faz que a faz se reunir torna ela diferenciada ela é uma associação de fé então em função da sua visão espiritual da sua visão religiosa da sua visão de crença ela tem imunidades constitucionais aquela inviolabilidade que vimos do artigo 5º inciso 6º resguarda a igreja enquanto percepção o estado não pode intervir nos seus dogmas os seus livros sagrados tem que ser respeitados pelo estado o estado não pode dizer no que posso crer no que quero crer no que vou crer aí a associação tem a natureza associativa que a lei dá a ela mas o seu objeto associativo o seu objeto de fé o que a une é a crença então esta crença é protegida constitucionalmente ou seja onde está o dogma na lei não no livro sagrado no livro sagrado seja a bíblia dos cristãos seja o alcorão dos muçulmanos seja o torah dos judeus seja os livros orientais seja os livros espíritas de kardec ou seja seja a tradição oral que os umbandistas e canonicistas professam isso tem que ser respeitado pelo estado então ela tem a natureza associativa ela é híbrida por isso sui gêneris associativa no seu formato e o estado não só pode como deve intervir nesta formatação jurídica mas o conteúdo do seu formato o que a mantém como igreja torna ela sui gêneris diferenciada e aí o estado não pode intervir cito de novo o exemplo lá uma pessoa para ser num candomblé a líder tem que ter algum curso tem que participar de algum encontro tem que ir a alguma reunião quem vai dizer isso são os líderes religiosos daquele grupo não é o estado não são as leis não são decretos não é o governo não são autoridades públicas e nem policiais não é o ministério público de jeito nenhum não é e nem nós queremos que seja porque é isto que esse livro da capa verde diz e como eu gosto de dizer isso olhando para você este livro é o que nos orienta enquanto nação é o estatuto da nação que diz olha estado você não tem esse como intervir no objeto de fé é claro esse objeto de fé não pode ferir a lei então essa associação sui gêneris possui justamente uma perspectiva de se regulamentar de diferenciar associados eclesiásticos de fiéis congregados inclusive no seu estatuto dizendo quem tem direito a voz quem tem direito a voto de que maneira isso se relaciona vale registrar que essa interferência do estado é perigosíssima estamos atualmente na França com uma situação em que as pessoas não podem orar na rua se alguém na França entrega um folheto para alguém propagando a sua fé esta pessoa se receber o folheto pode chamar um policial e esse policial dará a voz de prisão a quem recebeu o folheto nós não queremos isso no Brasil cada pessoa tem o direito de pegar a sua fé e você recebe ou não recebe o que não pode é a pessoa ofender a você ou a sua fé mas o seu direito de fazer proselitismo de pregar a sua fé é seu como cidadão brasileiro em qualquer lugar que você esteja público ou privado respeitadas as normas que aquele local possua vale destacar uma questão interessante com relação em São Paulo o Tribunal de Justiça de São Paulo confirmou a decisão de um padre que foi excluído de uma igreja porque pregava a cultura gay ele se achava no direito de pregar na igreja a sua vertente voltada para a cultura gay a igreja disse é direito o seu pregar a perspectiva da sua visão enquanto homossexual mas aqui na igreja há um código canônico e ele foi excluído ali em São Paulo e interessante foi o judiciário e o judiciário de São Paulo tanto em primeira como em segunda instância confirmou que ele estava excomungado da igreja desligado da igreja porque ele tinha direito de pregar a sua visão com relação a cultura gay homossexual que era mas não podia fazê-lo dentro da igreja que tem um código canônico e uma vertente de fé esse é o Estado laico que nós estamos entendendo do mesmo jeito que em São Paulo o tribunal também entendeu que fosse retirado os vídeos ofensivos aos muçulmanos nessa visão de terrorismo que vem se colocando o tribunal entendeu que não era conveniente e quem entrou com a ação a sociedade beneficente religiosa uma associação defendendo a fé dos muçulmanos o respeito a fé mesmo no ambiente de internet no outro caso interessantíssimo onde um fiel foi proibido de orar na igreja igreja evangélica foi para a justiça e o tribunal disse para ele primeira e segunda instância você tem todo o direito de orar dentro da igreja à luz do seu estatuto e se lá não pode orar em voz alta você não pode orar em voz alta e a igreja então manteve o direito da igreja manter o seu regramento e ele teve que orar em voz baixa porque lá tem o estatuto que diz isso esse equilíbrio do Estado laico que nós precisamos e queremos vimos hoje que os livros sagrados norteiam as organizações religiosas que os regramentos de crença não podem infringir normas legais que quem se filia uma igreja se obriga à disciplina da sua fé ou seja é a igreja compete a ela estabelecer os critérios para quem vai exercer a sua hierarquia é a igreja é a autoridade espiritual para com os destinos decresiásticos para quem quiser as autoridades públicas e privadas devem coibir qualquer tipo de discriminação religiosa e isso é vital que você esteja atento e aí quero convidá-lo para estar conosco no próximo encontro onde vamos falar sobre tema interessantíssimo voltado com relação às questões da igreja que tem toda a estrutura voltada para o seu estatuto religioso para a sua visão específica como ele é formatado internamente um abraço até lá ficou com dúvidas sobre o assunto então mande um e-mail para saberdireito arroba stf.jus.br você também pode estudar pelo nosso canal na internet o site é tvjustiça.jus.br e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri